Blizzard Entertainment apresenta A Tumba de Sargeras Prelúdio de World of Warcraft Legion Parte 4 Luta Solitária Edgar se ergueu lentamente, tremendo. Cada centímetro do seu corpo doía. Estilhaços de gelo derretendo deslizavam por ele e espatifavam-se no chão. Era assim que era a morte? Aquele frio entorpecente e a tristeza do fracasso completo. O corredor estava escuro. Edgar evocou uma bola de luz iluminando a parede de rocha desabada no local onde antes havia uma passagem. Gul'dan estava do outro lado, manipulando a magia que arrastaria Azeroth para o apocalipse. Edgar afastou o horror que sentia. Gul'dan ainda não tinha aberto os portões para a legião. Talvez a aula de história do Arquimago tivesse funcionado. Ele evocou outra cunha arcana e a enfiou no meio da pilha de rochas, começando a desbastá-la. Ainda havia esperança. Sempre havia esperança. Ele tinha que acreditar nisso. Que o Jaiden estava quieto. Gul'dan não. Eu não acredito que Hadgar estivesse mentindo. Disse o Orc. Ele estava calmo. Entre a Enor. Os Garns também ficavam calmos antes de se banquetearem. O outro. O outro Gul'dan. Ele morreu aqui, nas mãos da legião, não foi? Sim. Gul'dan baixou a cabeça. Então, a legião ardente não honra seus pactos. Como aquele poder, ele não precisava da legião. Podia conquistar Azeroth sozinho e fazer chover fogo em todos que se opusessem. A primeira vítima seria Hadgar. Mas o fogo seria um fim glorioso demais para ele. O outro Gul'dan tinha erguido aquela ilha. Seria adequado devolvê-la às profundezas? Quanto tempo um arquimago conseguiria sobreviver debaixo d'água? Seria divertido descobrir. Parte de mim sempre acreditou que nosso arranjo não iria durar. Isso é porque você é um tolo. Tão tolo agora quanto era antes. As palavras de Kil'jaeden ecoavam com reprovação. Gul'dan sorriu. Um tolo avisado, pelo menos. Mas Kil'jaeden não tinha terminado. Eu estava lá quando você se uniu a nós pela primeira vez. Ambição falsa sempre envenenou sua mente, Gul'dan. O contentamento de Gul'dan foi interrompido pela raiva. Falsa? Ele usou sua nova força para chegar até Kil'jaeden. Por meio de seu vínculo com ele, viu o rosto do Eredar. Você pretendia me descartar desde o começo? Os olhos flamejetes de Kil'jaeden encararam os de Gul'dan sem piscar. Não, Gul'dan. Nós tentamos os fracos comer loques e recompensas ínfimas. A você nós prometemos muito, mas muito mais. Gul'dan fez um rito de desprezo. Uma isca maior para um peixe maior, mas no final vocês teriam me estripado da mesma forma. Você morreu porque nos traiu. Era para você ajudar a minha horda a exterminar toda a resistência nesse mundo. Mas na hora da verdade, você os abandonou. Você dividiu os exércitos para conquistar este lugar. Nossos planos não deram em nada. Você mereceu o destino que teve. Aquele não era eu. Rosnou Gul'dan. A traição está na sua natureza. Eu arrastei você aqui pela coleira porque você ainda é tolo demais para perceber o seu verdadeiro potencial. Mesmo agora, você acha que o poder que tem é significativo. Você não tem visão. Kil'jaeden estava sentado em um trono gigante, feito de metal e cristais polidos. Extratos de materiais que Gul'dan jamais vira. Então, ele se levantou. Os sentidos aguçados de Gul'dan lhe concediam um vislumbre de outro mundo. Havia um cheiro ali, um certo peso. Perguntou-se qual seria o nome daquela terra. Perguntou-se se algum dia chegaria ali. O que seria preciso para conquistar um lugar assim? Eu esperava que você possuísse mais visão que o seu outro eu. Talvez você ainda venha a possuir. Receio que você vai se decepcionar de novo, mestre. Disse Gul'dan. Eu não vejo motivo para superar minha ambição falsa. Era inútil. Levaria dias para Hadgar retornar à câmara usando a cunha. Talvez ele tivesse apenas segundos para tentar deter Gul'dan. A pilha de rochas parecia não ter fim. Talvez houvesse um ponto de ataque melhor. Um ponto em que as paredes e o solo não fossem tão espessos. Qualquer coisa. E se ele conjurasse mais elementais arcanos? Não. Eles não eram fortes o bastante. Os pensamentos de Hadgar não deixavam que eles se concentrassem no aqui e agora. Como seria o fim de Azeroth? O quanto seria queimado? Quantos de seus habitantes seriam escravizados? Quantos de seus campeões iriam preferir se corromper a morrer? Quantos mundos eles conquistariam em nome da legião? Então, uma voz mudou tudo. Você parece estar se saindo tão bem quanto eu esperava, Arquimago. Hadgar não se virou para que seu alívio não ficasse evidente. Que bom que fizemos barulho o suficiente para atrair sua atenção. Existe algum lugar onde possamos atravessar? Algum ponto com menos rochas entre nós e ele? Perguntou. Maiev Cantonegro se aproximou dele estudando a parede de destroços. Podemos procurar. Gul'dan está sozinho? Aquela pergunta era complicada. Vamos dizer que sim, por enquanto. Nós não temos muito tempo. É claro que não, disse Maiev. Maiev, a expressão de Hadgar era sombria. Ela tinha retornado. Merecia ser alertada. Eu fracassei. Ela o encarou sem expressão. E? Nós não temos poder o bastante para detê-lo agora. Não estou vendo você correr. Não tinha como discutir. Era verdade. Então, que assim seja, disse Hadgar. Por aqui. Ela o conduziu pelo túnel leste. que o Jaiden se inclinou. O ar pareceu tremer. Desde o começo, você acreditou que estava destinado a obter grande poder. E está. Você também acreditou que estava destinado a ser o seu próprio mestre. As palavras seguintes rebombaram como um ponto final. Isso nunca vai acontecer. Não, disse Gul'dan calmamente. Dadas as circunstâncias. Toda criatura serve a um mestre. Até eu. Esta é a escolha que todos devem fazer. Servir alguém ou morrer sozinho. Gul'dan não se comoveu. Talvez você se curve a mim algum dia, enganador. Disse Gul'dan. Até onde você consegue chegar? Quantos mundos você pode governar? O poder que você tem não durará para sempre. Você não é nada diante da Legião. Veremos. Servidão não é aprisionamento. Você servirá a mim. Outros servirão a você. Imagine ser o mestre de tantas almas. Imagine as fileiras da Legião ao seu comando. Imagine o que você destruirá para nós. Gul'dan encarou Kil'jaeden. Todo o seu poder. Toda a sua fúria. E no entanto, ele não pode mais me fazer obedecer, pensou. Eu não preciso de suas promessas vazias. Kil'jaeden pareceu sentir a distância aumentar entre eles. Já chega, Gul'dan. Faça a sua escolha. Você pode provar sua lealdade. Devolva o poder ao portal e o caminho será aberto. Ou você pode nos trair de novo. Sua única satisfação antes de nós destruirmos você será sua vingança sem sentido contra esses mortais insignificantes. O heredar se despediu com mais uma observação. Saiba de uma coisa. Você pode me chamar de enganador. Mas eu não menti para você. Nem uma única vez. Não neste mundo. E nem no seu. Dizendo isso, Kil'jaeden expulsou a consciência de Gul'dan para longe. A câmara estava silenciosa e Gul'dan enfim estava sozinho. Kil'jaeden estava bem longe dali. O único distúrbio era um leve tremor. Hadgar estava tentando entrar, cavando. Um esforço inútil. E quanto a legião ardente, não era uma decisão difícil. Os dias de servidão de Gul'dan tinham acabado. Não havia nada que pudesse detê-lo. Ele não tinha mais mestre algum. Uma centelha de dúvidas surgiu em seu íntimo. Ele fez uma careta e esperou que o poder fluindo em suas veias desce cabo dela. Não foi o que aconteceu. Gul'dan estava ficando irritado. Talvez fosse uma fraqueza mortal que não poderia jamais ser extinta. A falta de autoconfiança. Ele examinou seus sentimentos. Tinha suprema confiança na força que possuía. De onde vinha aquela incerteza? O chão tremeu outra vez. Hadgar. E ele não estava mais sozinho. Gul'dan podia sentir Maiev Canto Negro também. Ela estava de volta. Aquilo era inesperado. Quando Gul'dan os vira antes, tinha notado inimizade entre eles. Agora, a inimizade parecia superada. Rápido demais. E isso inquietava. Estavam trabalhando juntos? Eles queriam entrar? Maravilha! Que eles venham para a sua morte. Matá-los iria dar uma boa arejada nos pensamentos de Gul'dan. E então não haveria ninguém mais em Azeroth para se opor a ele. Exceto. Pronto. Ali estava a dúvida de novo. Hadgar tinha sido completamente derrotado e, no entanto, não havia desistido. Canto Negro se opusera à mera presença do arquimago e agora arriscava a vida para ajudá-lo. Eles eram apenas dois. Havia outros. Esses outros. Juntos. Eles enfrentaram a Horda de Ferro e venceram. Juntos, eles correram para a batalha contra a Horda Corrompida. Invadiram a cidadela de Gul'dan e a deixaram em ruínas. Juntos, eles enfrentaram a Legião Ardente. Derrotaram o Arquimonde. Se não haviam fugido dele, não fugiriam de nada. Horror genuíno dominou a mente de Gul'dan. Ele estava em um mundo singular, com criaturas bem mais tenazes até que o Arquimago. Teria que enfrentar todos eles. Sozinho. Sem responder a mestre algum. Mas sozinho. Gul'dan não tinha ideia da magnitude de seu novo poder, mas do poder deles, sim. Ele ficou na tumba por um bom tempo, pensando, calculando. Rochas caíram na câmara. Hordgar avançou pelo buraco e entrou. Maiev os seguiu com a crescente da umbra preparada para golpear. Juntos, eles correram em sua direção. Gul'dan apenas observou. Eles golpearam. Ele os afastou sem erguer um dedo e os dois foram arremessados do outro lado da câmara. Maiev girou no alto e atingiu a parede suavemente, agachando-se, enquanto Radgar desapareceu no ar e simplesmente reapareceu, já em pé, no chão. Eles tentaram de novo. Aí Gul'dan precisou se mexer, pois a lâmina de Maiev errou sua garganta por um fio. Radgar fez chover chilo. Gul'dan bateu palmas e muralhas de fogo verdes se chocaram. Radgar deveria ser esmagado feito um inseto, mas ele conseguiu saltar e ficar fora de perigo. E a guardiã Canto Negro estava tentando eviscerá-lo outra vez. Ele estendeu o braço para arrancar a alma dela, mas o poder de Radgar o impediu, redirecionando a força de Gul'dan e permitindo que ela escapasse. Ajudem-me a compreender. A voz de Gul'dan estava estranhamente calma até para ele próprio. Por que vocês lutam? Não há nada a fazer aqui além de morrer. Então mate-nos se puder, rosnou Radgar. Canto Negro firmou-se em pé e bateu com a lâmina duas vezes num pilar, um gesto que confirmava o desafio do arquimago. Gul'dan não tinha dúvidas de que conseguia matar os dois. Mas eles já deviam estar mortos. A resistência teimosa era exatamente o que enfrentaria naquele mundo, vez após vez após vez. Radgar e Canto Negro eram apenas os primeiros de muitos. Eu não posso derrotar todos eles sozinho. Gul'dan podia matar aqueles dois. Ou podia obedecer a Legião Ardente. Ele fechou os olhos com um grunhido, deixou que aquele poder fantástico escapasse de seus dedos. que o Jaiden o capturou e redirecionou direto para a tumba. As paredes brilharam ainda mais forte, rivalizando com o sol do meio-dia. Gul'dan teve uma forte sensação de perda. Todo aquele poder se fora. Sendo agora consumido pela tumba. Sons terríveis, sons magníficos, sons ensurdecedores anunciavam a criação de uma ponte que unia dois mundos. De repente, o caminho estava aberto. Ar soprou, vindo de outro plano de existência, rugindo na câmara com a velocidade de um furacão. Radgar e Maiev caíram no chão, segurando-se como podiam. Então ele ouviu aquela voz familiar. Muito bem, Gul'dan. Você tem mesmo a visão que eu esperava que tivesse. As palavras de que o Jaiden não ecoavam mais em sua mente. Não precisavam mais. Gul'dan sentiu algo novo, vindo da Legião Ardente. Confiança. Era uma sensação intoxicante. O que eu faço agora? Perguntou Gul'dan. Observe. Veja o que você herdará. Que o Jaiden puxou Gul'dan para o outro lado, para testemunhar a glória da Legião. Luz se derramou sobre a sombra infinita, iluminando as fileiras de um exército que se estendia para além do horizonte. Estavam prontos. Sempre estiveram. Mas nunca antes tinham tido um caminho desimpedido. Não dessa maneira. Poder pulsante os convocava para outro reino e eles obedeciam com alegria. É mais do que eu sonhei um dia. Sussurrou Gul'dan. É o começo do fim de Azeroth. E ali estava diante deles, Azeroth. Gul'dan ficou de lado enquanto as tropas da Legião Ardente avançavam. Sempre em frente. Logo, ele se juntaria a elas. Não como servo. Como líder. As batidas do coração de Radigar pulsavam forte em seus ouvidos, abafando o barulho daquele pesadelo que tinha ganhado vida. Continue, Maiev! gritou ele correndo. Ela continuou correndo, mas não respondeu. Não havia mais nada a dizer. A Legião Ardente tinha chegado. Gul'dan desaparecera diante de seus olhos e imediatamente outros surgiram em seu lugar. Muitos outros. Não havia nada que Radigar e Maiev pudessem fazer além de fugir. A Legião já os perseguia e Radigar não ousava olhar para trás. As paredes ao seu redor estavam brilhando e se esfacelando. Gul'dan conseguira destruir os cinco lacres bem debaixo do nariz de Radigar e o portal adormecido havia despertado. Eu não posso refazer os lacres, pensou Radigar em desespero. Não conseguia nem conceber a quantidade de poder necessária para isso. Assim ele correu. A luz do sol apareceu depois de uma passagem adiante. Maiev chegou lá primeiro e virou para o norte. Eu vou voltar para a Câmara. Você afasta eles de lá. Radigar foi para o leste. Boa sorte, guardiã. Lute e morra bem, arquimago. Ele abriu os braços e decolou na forma de corvo, canalizando magia em uma exibição fantástica de som e luz. Funcionou. Um coro de guinchos irrompeu atrás dele. Arriscou-se a olhar para trás. O chão parecia ferver, recoberto pelo enxame da vanguarda de um exército que desejava conquistar tudo. O céu estava escurecendo, oculto sob uma coluna crescente de fumaça verde que se erguia da ilha. Viu um vulto conhecido ali. Gul'dan levitava no meio daquele inferno. E sua gargalhada acompanhava os horrores que havia libertado. Ele apontou para Radigar. Bandos de demônios alados avançaram obedientes. O arquimago se esforçou para ganhar velocidade. As forças da legião o perseguiram incansavelmente. Aquilo talvez desse a Maiev e seus vigilantes o tempo de que precisavam. Talvez não. Mas ela retornou. Uma vitória pequena em meio a tantos fracassos. Mas uma vitória. Ele uniu-se a uma corrente ascendente e deixou que ela o levasse pelo céu. Aquilo já não dizia mais respeito apenas a Maiev, Adgar ou mesmo Gul'dan. Devia haver alguma forma de deter a legião. Adgar tinha fracassado. Ele precisava de respostas. Se ficasse ali, iria morrer. Assim, continuou voando. Os demônios não deram sinal de que iriam desacelerar nem quando ele sobrevoou o mar aberto, deixando as ilhas partidas para trás. Iria avisar o Kirin-Thor, a Aliança e a Horda. Todos. Eles responderiam ao chamado como Maiev. Ele tinha que acreditar nisso. O grande pesadelo estava começando. E ninguém em Azeroth conseguiria acordar dele sozinho. O grande pesadelo estava começando. Obrigado.